Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço você por estar aqui mais uma vez. Antes de mais nada, olha só, a Mega Sena, cara, acumulou de novo. Significa que tem tribo da sorte. Olha aqui, ó, tribo da sorte não é casa de aposta esportiva. Tribo da sorte é uma plataforma dos bolões dos jogos oficiais da Caixa Econômica Federal. E a Mega Sena acumulou, mano, em R$ 95 milhões. E vai ocorrer um novo sorteio agora. Na próxima semana. E você pode entrar lá, no site da tribo da sorte, onde estou colocando o link aí, ó, fixado nos comentários. Utilizar o nosso cupom OPINATRIBO e conhecer uma plataforma super intuitiva, fácil, prática, ágil e principalmente segura e de confiança. Lá eles têm uma inteligência artificial também, que vai melhorar a sua probabilidade de ganhos. As lotéricas aí, que todo mundo já conhece. Então, mano, não perde a sua oportunidade. E não tem só Mega Sena, não, hein? Todos os jogos que você tem disponível lá nas lotéricas, você também tem disponível dentro da plataforma da tribo da sorte. São parceiraços nossos há mais de um ano já. Então, tribo da sorte, pessoal. Mega Sena acumulada em R$ 95 milhões, mano. Agora, se imagina. R$ 95 milhões hoje. Pra você, faria diferença? Acho que pra todo mundo, né, mano? R$ 95 milhões. Tribo da sorte, pessoal. Tamo junto. Vamos lá, galera. Hoje é dia de campeonato brasileiro. E olha, eu queria comentar sobre dois assuntos com vocês aqui. Tá? O primeiro assunto é a maneira como o jogador Marcelo me decepcionou bastante. Me decepcionou bastante. Porque assim, cara, um torcedor do Fluminense foi tirar uma foto com ele e o cara simplesmente deu um pito no torcedor gratuitamente. E além disso, depois nas redes sociais, ironizou o acontecido dizendo que o cara teria sido mal educado, né? E que a cachorra dele, olha isso, mano. Olha isso. Que a cachorra dele tem um nível de educação maior. Neto, é sério que ele fez essa ironia? Colocando o cara ali no mesmo nível que um animal de estimação? Sim. Ele fez. Ele fez. E assim, mano, eu falo pra vocês, nós somos seres humanos, tá? Todos nós temos uma admiração por alguém. Todos nós, de certa forma, temos ali, seja um artista, um esportista, um músico, alguém, alguém. Algum intelectual que a gente admira. E é natural que em certas situações, quando a gente se depara, talvez, coincidentemente, com essas pessoas, a gente quer aproveitar aquele momento pra, tipo assim, demonstrar toda a nossa admiração, o nosso carinho por aquela outra pessoa. Só que em muitas e muitas ocasiões, a gente pode acabar até se decepcionando. Porque o que pra nós, encontrar com aquela pessoa, talvez até por acaso, seja, assim, um evento pra aquela pessoa, mais algum desconhecido chegando ali pra abordá-lo e, enfim. E, infelizmente, do outro lado também existe o ser humano, tá? E eu não tô passando pano pro que o Marcelo fez, porque eu me decepcionei muito. Não esperava isso com a maturidade que ele tem, história que ele tem dentro do futebol e, principalmente, a maturidade. Porque ainda ser um jogador jovem, sei lá, de 20 e poucos anos, 22, 23 anos, sabe? O jogador tá naquela marra, metidinho e tudo mais. Ainda você, não, esse cara tem muito que aprender com a vida ainda. Mas já de um jogador mais velho, mais maduro, a gente esperava uma reação diferente. É lamentável, mano. E eu falo pra vocês, se eu topar qualquer dia com algum artista, jogador, alguma coisa que eu tenha algum tipo de admiração, eu vou pensar duas vezes antes de chegar e abordar essa pessoa. Porque eu sei que naquele momento que eu abordar aquela pessoa, às vezes pra querer cumprimentá-la, de toda admiração que eu sinto, eu posso me decepcionar. Eu posso me decepcionar. Então, infelizmente, às vezes a gente idolatra, né? A gente coloca as pessoas em uma posição, em um patamar, muito acima de nós. Mas elas são tão seres humanos quanto nós. São tão seres humanos quanto nós. Lamentável a atitude dele. Pra contrastar com isso, ontem nós vimos o Vinícius Júnior nos braços da torcida. Os caras, literalmente, mano, pegaram ele no colo, deram beijo nele. Ele até ficou meio assim, calma, calma, calma. Meio querendo, né? E a galera agarrava nele, todo mundo ali. Nem os seguranças conseguiam conter o ânimo do torcedor. E realmente abraçando e beijando o jogador. Então, é diferença, né? De postura dos dois jogadores. Diferença de postura, né? Um não gostou que colocou a mão no ombro dele. O outro é pegado no colo, beijado. E tá lá dando risada, bem humorado. Aproveitando, realmente, com os torcedores. Aquele clima lá, né? Não querendo estragar aquele clima que é especial pra ele. E especial para os torcedores do Real Madrid. Ontem, o Vinícius Júnior alcançou a marca de ser o jogador mais jovem. A marca em duas finais de Champions diferente, né? Sendo campeão. Até então, essa marca era do Messi. Então, ele bate a marca do Messi. E também, o único jogador brasileiro a fazer tal feito. Trazendo, mais uma vez, o décimo quinto título da Champions para o Real Madrid. Muita gente vai falar assim. Neto, o Real Madrid não jogou pra ser campeão. O Borussia dominou o jogo inteiro. Mano, verdade. Verdade. O Real Madrid só jogou pra ser campeão nos 20 últimos minutos de todo o jogo. No momento que o Borussia cansou e que as mudanças, substituições do Borussia não foram tão efetivas. Não foram tão boas. O Real Madrid aproveitou ali pra matar o jogo e pra jogar. Fez o primeiro gol. Não baixou linha. Manteve o time ali, ó. No talo, entendeu? No talo. Opa, fizemos gol? Vamos fazer outro. Foi lá e fez o outro com o Vini. E quase, né, fez mais ainda. E quase fez mais. Porque o time não baixou linha. Aí é que o time jogou. Até teve um gol pro Borussia que saiu, mas o lance estava em impedimento. E aí o Real Madrid acaba se consagrando aí como, mais uma vez, um campeão da Champions. Há quem diga que, ah, nossa, o futebol do Real Madrid, o Real Madrid não tem futebol pra isso. Só que a camisa pesa, mano. A camisa pesa. E ontem, ela pesou mais uma vez. Agora, falando de futebol brasileiro, é o seguinte. Vocês assistiram um jogo ontem de Botafogo e Corinthians? Na verdade, na verdade, ó, Corinthians, ó. Olha onde que o Corinthians tá, hein? Olha onde que o Corinthians tá. O Corinthians tá aqui, ó. O Corinthians está no G4. O Corinthians está no G4. Se virar a tabela de cabeça pra baixo, o Corinthians fica no G4. Técnico já tem pra isso. Já tem técnico pra isso. Técnico que gosta de times ali, né, que vivem na zona de perigo. Sabe aquela música? Na zona de perigo. Gosta de viver realmente a emoção de estar na zona de perigo, na zona de rebaixamento. Só que ontem, cara, no final do jogo, teve uma coisa que me chamou muito a atenção. E eu não vi a mídia falando sobre isso. Não vi. O técnico do Corinthians, o Antônio Oliveira, que também é um técnico estrangeiro, que também é um técnico português, ele, no final do jogo, ele vai até a comissão de arbitragem, peita a comissão de arbitragem, cumprimentando a comissão de maneira irônica, ficou claro, pra todo mundo que foi de maneira irônica, e além disso ele começa a importunar jogadores do Botafogo, da equipe adversária, tirando satisfação com eles. E eu não vi repercussão disso. Eu entrei em vários sites esportivos aqui, hoje pela manhã, e eu não vi repercussão disso. Eu não vi isso na Globo.com, eu não vi isso na UOL, eu não vi em nenhum lugar isso. Na verdade, eu só vi isso sendo repercutido nas mídias e sites alternativos de notícias corintianas. apenas lá. Agora, se fosse um tal de Abel Ferreira, meu Deus, a casa caía. Cadê o Mauro César pra falar agora da atitude do Antônio Oliveira? Cadê os comentaristas? Milton Neves? Cadê o Milton Neves pra falar agora da atitude do Antônio Oliveira? E aí? Mas sabe o que é? É que o Antônio Oliveira, ele não é técnico do Palmeiras. Porque se o Antônio Oliveira fosse técnico de um time que estivesse na liderança da competição, ou tivesse dez títulos dentro do futebol brasileiro, vocês podem ter certeza que eles falariam. da mesma forma que o Zubeldia chutou uma garrafa de água, chutou a garrafa de água forte em direção a um banco de reservas. Na verdade, em direção ao seu próprio banco de reservas. E ninguém falou nada. E aí todo mundo falou, né, da raça uruguaia que o Zubeldia trouxe para o São Paulo. O problema não é a atitude, o risco que o técnico está colocando os outros jogadores. O problema é que o Abel é técnico do Palmeiras. O problema é que o Abel é técnico de um time que vem sendo protagonista no futebol brasileiro. É isso. Verde é a cor da inveja. O problema é que o Abel é o técnico do Palmeiras. E por falar em técnicos, vamos lá. O Globo ontem soltou um ranking que eu achei um ranking curioso. Dos melhores técnicos do Brasil. Dos melhores técnicos no Brasil eleito pelos últimos meses. Certo? E aí o ranking tem o Tite em primeiro lugar. Justificativa do Tite estar em primeiro lugar. Aí eles colocam aqui, ó, conquistas. Carioca mais um. Colocaram aqui, ó. Carioca mais um ponto. Ou seja, o Tite ele ganha mais um ponto à frente por ter vencido a competição do Campeonato Carioca. O Abel ficou em segundo com um ponto a menos. E aí eles colocam aqui, ó. Paulista menos um. Olha aqui. Paulista menos um. Ué, peraí. Se o Tite ganhar o Campeonato Carioca deu mais um ponto pra ele na escala na escala que eles fizeram aqui do ranking por que que o Abel ficou com menos um ponto se a gente ganhou o Campeonato Paulista também? Alguém me explica? Aí eles colocaram aqui, ó, o Fernando Diniz em terceiro com mais um também porque ganhou a Recopa. Então o Abel foi o único técnico no ranking do Globo que ficou com menos um ponto por ser campeão. eu não entendi. Eu não entendi o critério que eles utilizaram pra colocar o Abel em segundo lugar. O que você quis dizer com esse ranking aqui? Sinceramente não entendi. E aí em terceiro lugar ficou o Fernando Diniz que na minha opinião não é terceiro lugar. Não é. Vocês viram o futebol do Fluminense? O Fluminense ainda, pessoal, não entrou nessa temporada em campo. Não entrou. Tá? Não entrou. Quarto lugar Gabriel Milito Quinto lugar Cuca. Entendi. Tá? De verdade. Tô falando sendo sincero mesmo. Eu não entendi. Quem entendeu coloca aí nos comentários e explica pra gente. Porque eu não entendi. E ontem, pessoal, foi um dia especial também pro Felipe Luiz. É, o Felipe Luiz, cara, ele simplesmente aplicou um chocolate com um placar agregado de 8 a 4 contra o Botafogo. Felipe Luiz vai disputar a primeira final de carreira como técnico do Flamengo. Neste sábado, o time sub-17 dirigido pelo ex-lateral venceu o Botafogo por 3 a 2 no Engenhão pela semifinal da Copa Rio. Como ganhou na ida na Gávea por 5 a 2, o Rubro Negro obteve o placar agregado de 8 a 4. Agora o Flamengo encara o vencedor de Vasco e Nova Iguaçu na grande final. Olha isso. Então, lá no sub-17, né, pode ter uma reedição do Carioca profissional, que foi Flamengo e Nova Iguaçu. então o Vasco vai disputar com Nova Iguaçu a semifinal para ir para a final contra o Flamengo que aplicou um chocolate aí no placar agregado contra o Botafogo vencendo por 8 a 4. Hoje, queridos, tem rodada do Campeonato Brasileiro, tem Vasco e Flamengo. Jogão, hein? Jogão. Se eu não me engano, os ingressos já tinham mais de 50 mil ingressos vendidos para essa partida. Já tinha mais de 50 mil ingressos vendidos para essa partida e também o Criciúma recebe o Palmeiras. Palmeiras que chega sem Hendrick, sem Flaco Lopes, sem Abel Ferreira, sem Vitor Castanheira. Palmeiras chega desfalcado. Tanto em comissão técnica quanto em jogadores. Então, é um jogo muito importante para o Palmeiras. O Palmeiras, como eu falei para vocês, precisa entrar no Campeonato Brasileiro. Ainda não entrou no Campeonato Brasileiro e vamos ver. Vamos ver. Então, teremos clássico Carioca hoje à tarde e também Criciúma e Palmeiras além de outros jogos e vamos ver como vai terminar essa rodada. Pessoal, eu não vou conseguir, acredito que eu não vou conseguir assistir os jogos. Os jogos acontecerão às 16 horas. Tanto do Palmeiras quanto do Flamengo, o clássico, será às 16 horas. então eu acho que eu não vou conseguir acompanhar porque está aí na estrada. Mas, depois a gente repercute um pouco junto a respeito de tudo que aconteceu. Beleza? Tamo junto, bom domingão para todo mundo, até mais.